Como que a gente pode usar realmente o digital para escalar os nossos resultados dentro da loja física ou dentro daquele cliente que realmente já está nisso, dentro do nosso negócio? Então, como usar aí estratégias de OKR, de avaliação constante dos nossos indicadores da experiência, é que a gente traz o próximo palestrante para falar sobre a transformação digital com foco no cliente, apresentando o estudo de caso dele. Ele tem 22 anos atuando já no e-commerce, com foco direcionado à transformação digital, é professor universitário de disciplinas de varejo e comércio eletrônico, vindo lá da terrinha de Minas Gerais também, Bruno Pedro, gerente-geral de e-commerce e inovação do supermercado Supernosso. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Que oportunidade de ouro de estar aqui para contar um pouquinho da nossa história. e com tudo que assisti aqui, quase que eu deixei a apresentação para lá, para só comentar o que eu vi a turma falar, que é fantástico. Nesses últimos dias, eu venho pensando o que eu poderia trazer de novo para vocês, vocês já não ouviram, de repente, um podcast, ou não estar vendo aí todo dia a turma falar transformação digital, transformação digital. É um tema muito vivo para a gente que trabalha em e-commerce. Eu sou velho do e-commerce, então, na minha época ainda era e-commerce, agora a turma fala que é do digital. Então mudou, agora é do digital. Na minha época era e-commerce, os meninos do site. Antes de começar, eu queria fazer uma perguntinha básica para vocês. Quem diretamente trabalha aqui em um varejo do supermercado, ou tem um e-commerce, trabalha em um e-commerce que vende direto para o cliente? Quem que trabalha aqui direto? Olha, bastante gente. Está ali meu e-mail, manda um e-mail para mim, vou incluir todos vocês nas minhas orações, porque são guerreiros. Só quem trabalha em varejo de supermercado sabe que se comer, se é difícil, arruma um supermercado para trabalhar, porque você não perde por esperar. Não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. Vamos discutir transformação digital. Quem aqui, só a última, quem é que acha que na empresa que trabalha está passando por uma transformação digital? Quem? Legal. Vamos discutir isso aí. Vamos ver se é verdade. Vou trazer um pouco da minha percepção sobre transformação. E aí, qual que é o desafio aqui? Mostrar para vocês que algumas coisas precisam, na minha visão, no universo que a gente vive, na nossa realidade, precisam ser repensadas. O Brasil é uma coisa maluca. Se a gente for levar para o digital, então, pode buscar comportamento do cliente, se olhar para fora, para cada um dos países, você vai ver um comportamento bem homogêneo. No Brasil tem de tudo. São cinco, seis, sete, oito países em um só. O comportamento do cliente muda, de repente, se ele está no sul do Brasil, se ele está no sudeste, se ele está no nordeste, verdade? Se ele mora no norte do Brasil, tem fatores que influenciam diretamente entregar para esse cara a custa caro. E ele tem, antes de tudo, o mesmo desejo de consumo de outro que está no sudeste. E dá para fazer um frete grátis. Olha que loucura. O desejo de consumo é global, verdade? Mas a realidade, o poder, como você pode, de fato, consumir é local. É onde você está. Tem lugar que, para a gente entregar, se a gente for olhar para um e-commerce no cenário nacional, tem que pegar balsa, enfim, são semanas para chegar. Legal. E o que isso tem a ver com transformação digital? E por que, Bruno, você é doido? Você cortou o digital? Cortei o digital, pessoal. Toda apresentação sobre transformação eu faço isso. Não sei quem foi que criou essa expressão transformação digital. Mas, na minha visão, eu acho que ele cometeu um equívoco. Porque a transformação digital, na minha visão, o que a gente precisa é a transformação usando o digital. O digital é o meio. Ele é o caminho. Mas o resultado em si é a transformação. Deu para entender o que eu estou falando? Sou muito doido. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? O digital tem que nos ajudar, no dia a dia, nos nossos desafios, a transformar. Transformar o cliente? Pasmem. Não. Transformar a empresa que você trabalha. Aí vou colocar algumas obviedades aqui para vocês. E eu tenho certeza que todo mundo vai ser solidário a mim. Façam-se essas perguntas. Vocês já têm um site. Tem um app vendendo. Uma plataforma de CRM fantástica. A maioria de vocês aqui deve ter. Funciona, mas o resultado não vem. Aí eu devolvo a vocês a pergunta. O comercial do supermercado que você trabalha foi transformado? Ele compra pensando no e-commerce? Tem aí um caminho. Fantástica a apresentação da Luísa aqui. Acreditem, se quiser, os nossos fornecedores estão mais interessados em transformar digitalmente a empresa do que a própria empresa. Vou falar um pouco mais na frente. Mas, assim, gente, independente de quão maduro estão, é uma realidade de todos. Tem que transformar a empresa primeiro, para o cliente obter o resultado dessa transformação. Mas uma pergunta. O RH de vocês participa? Faz avaliação recorrente da turma do digital? Porque, na prática, assim, quando está tudo limpo, investe nos meninos do site, põe dinheiro, compra mais uma plataforma, deixa contratar mais um ou dois. O RH participa, entende que o perfil é diferente? Você acha que é um perfil convencional de um profissional do supermercado que está ali, é um separador, é um encarregado? Não, esse cara vai tratar com o cliente. Esse cara vai pôr a mão no produto, vai escolher o FLV que o cliente vai receber. Não pode ser qualquer pessoa. Vocês, como liderança, participantes, precisam ter esse olho. Legal. Estamos só no primeiro slide. Eu queria ter cinco horas aqui para a gente falar. Vamos lá. E aí, o que eu quis trazer para vocês de fatores críticos de sucesso? Que eu entendo que, assim, gente, não tem fórmula perfeita. Se eu trouxesse uma, não vai funcionar para alguém aqui. É o olho. Eu vi o vice-presidente falar, outro dia, em uma apresentação, pensar como dono. É muito difícil pensar como dono trabalhando no varejo do supermercado, porque a gente chega em casa prometendo que não vai voltar no outro dia. Mas dono da sua própria carreira, vamos pensar assim? Tudo certo. Então, estruture-se para oferecer uma jornada de compra completa aos olhos do cliente. O que isso quer dizer? Direto. Eu recebo alguns contatos de pessoas, Bruno, você implementou essa ferramenta, funciona, etc. Você acha que eu deveria colocar aqui? Não faça a menor ideia. Essa é a dor que o cliente está sentindo agora? Será que você precisa, de fato? Porque, às vezes, a gente usa os bons e positivos benchmarks para comprar, implementar e achar que vai ter o mesmo resultado. E é por isso que eu fiquei dias pensando o que eu vou levar para essa turma que quer falar sobre transformação digital. Eu vim trazer só as dores. Vou contar um pouco de bons feitos aqui, mas a maioria das coisas é dores. Porque o que não errar, a gente consegue replicar. Fique sabendo que a gente cometeu de erro lá e todo dia acontece. Então, estruture-se para oferecer uma jornada de compra completa completa aos olhos do cliente. Não é no nosso olho, não. O que o cliente está pedindo? Vamos lá, contar um pouquinho do super nosso. E achei fantástico, o Daniel comentou aqui, que optou por estratégia, não entrar nos marketplaces. Esse é um pouco da nossa estratégia também, mas ela tem um fundamento. Não que a sua não tenha, Daniel, não me entenda mal. Mas a gente fez isso de forma... Uma decisão muito bem experimentada, escolhida. Antes de tudo, o grupo, enquanto essa transformação digital estava acontecendo, optou por rever seu propósito. E o propósito do grupo super nosso é facilitar o abastecimento de lares e negócios. Parece amplo, não é? Mas, no dia a dia, na prática, isso facilita demais. Todas as ações, todas as decisões que a gente toma, a gente olha para o propósito. Facilitar o abastecimento de lares e negócios. Como? Onde o cliente estiver e como o cliente quiser. Vamos lá. O grupo super nosso tem 53 lojas na nossa bandeira de varejo. Varejo, vou falar aqui de super nosso. 53 lojas entre super nosso e lojas momento. Super nosso as nossas lojas maiores, com mix completo, estruturados. O momento, aquelas lojas de proximidade, com um pouco mais de conveniência, perto da casa do cliente. Esse formato a gente já conhece. Por que desse ciclo, desse círculo, desse formato de ecossistema? Porque tudo que veio a partir daí, no que a gente entende como transformação digital, precisava fazer sentido para oferecer ao cliente um ciclo de oportunidades e que atendesse os seus diversos momentos de compra. Se não estiver aí dentro, se não trouxer o cara para o jogo, criar uma relação afetiva com a marca não faz sentido para nós. Então, o que veio a partir daí? Supernosso.com, por incrível que pareça, o e-commerce supermercado, tem alguns aí que estão há muito tempo no ar, mas a maioria é muito jovem. Supernosso.com desde 2013. A transformação em si foi acontecer ali a partir de 2018, porque, enquanto isso, era a galerinha do site, era a turma do e-commerce, que, quando vendia muito, comemorava, e se não vendia muito, ninguém nem para te cobrar, o presidente ia lá. Não esperava muito da gente. Mas tem algumas chaves aí. Se vocês estão nesse momento, não desanimem. Tem uma série de oportunidades aqui e eu vou tentar tratar um pouco delas. O que a gente estruturou depois? Supernosso.com precisa mais do que ser um site que entregue em casa e ter que vender mais barato que é na loja para o cliente comprar. Veio um pouco antes da pandemia, a gente já estava estruturando a expansão das lojas de clique e retire. E assim, gente, vou fazer um parênteses aqui. Vocês acham que é difícil convencer o cliente a trazer o seu cliente para dentro da jornada do digital? Experimenta montar alguma coisa em Minas Gerais. Cliente chato é o mineiro. Mas se ele gostar também... Fechou. Você tem um cliente fidelizado, de verdade, a não ser que você erre com ele. Expandimos o clique e retire. Supernosso adquiriu uma startup de mercado honesto. Supernosso Be Honest. Adquiriu outra startup de produtos orgânicos. Orgânicos do Chico. Implementou a venda pelo WhatsApp. Implementou, deu tudo errado, agora a gente está implementando de novo. Bruno, mas você falou que não tem marketplace. Por que o iFood está nessa jogada aí? Porque, na nossa visão, o cliente que compra no iFood entra no nosso ecossistema. É diferente de eu vender um desodorante para o Macapá via marketplace. Nada contra, pessoal. Não me odeiem. E o cara, no dia seguinte, não lembrar de quem comprou. Para nós, não faz sentido. Nós queremos que o cara entre no jogo. Então, ele pode comprar pelo iFood, ter uma experiência fantástica, receber rápido, com cuidado, na entrega, a partir daí... Espera aí. Deixa eu comprar no site desses caras. Deixa eu comprar no aplicativo. É tão bom que eu vou na loja agora. Para nós, faz sentido. Então, por isso que fechou o ciclo dessa forma. Tudo bem até então? Legal. Tudo voltado ao propósito. Diante desse desafio, precisamos estruturar o digital. De que maneira? Cara, fantástico. Luísa falou aqui. Tem que investir em produto? Tem mesmo. Tem que investir em conteúdo? Tem mesmo. Tem que investir... Falar em e-commerce é investimento. Mas o nosso dia a dia, a nossa realidade é local. Aí você vai ver, tem uma pessoa para conteúdo, para cadastrar promoção, para fazer isso, para fazer aquilo, para atender o cliente. Nosso dia a dia é duro. Como é que nós vamos escolher onde a gente vai atuar primeiro? É muito simples. A fórmula para fazer o e-commerce bombar, beleza. A gente pode desenhar aqui. Provavelmente nós vamos precisar de todo mundo estar aqui nessa sala para um e-commerce só. E como fazer? No nosso caso, estruturamos alguns squads voltados à jornada completa do cliente. Então, começa ali com a tribo de Growth. Trabalhando, experimentação. Qual é o grande desafio dessa turma? Jogar para dentro do ecossistema safras boas. Não adianta. A gente já errou para caramba isso aí. Fizemos lá, vou falar um pouco do Prime mais à frente, que é uma assinatura que o cliente faz para ter uma série de benefícios, e fazíamos ofertas inacreditáveis. Tipo assim, Heineken a 49 centavos, só hoje. Assina o Prime. Chuvia assinante do Prime. Enquanto não tivesse outra oferta inacreditável, esse cara não comprava de novo. Fantástico. Para o número imediato, fantástico. E para o... Eu digitalizei esse cliente? Claro que não. Digitalizei ninguém. Cliente quer oportunidade. Falei na outra apresentação do E-Commerce Brasil que teve. A gente fica com aquele olho no indicador que é importantíssimo. Churn. Todo mundo conhece o indicador. Churn. Que é aquele momento que o cliente... Você perdeu o cliente. Ele morreu para você. Faz uma oferta com 80% de desconto ou dá a ele 100 reais para ele comprar. Agora um pedido de 150. Ressuscita todo mundo. A culpa é da gente. Ana Luíza está aqui. Trabalhou comigo. Ela fez parte dessa transformação do Supernossos. Eu sempre fui um defensor ferrenho de ter muito cuidado com o uso de cupom. Porque do mesmo jeito que ele traz resultado, você educa o seu cliente a depender disso. Não é que nunca tem que ter. Tem estratégias, tem momentos que você tem que oferecer. Mas se você cultuar o cliente em cima disso, não pode reclamar que ele não entrou no ecossistema. Ele não tem uma relação com a marca. Ele tem uma relação com a oferta. É igual um cachorro. Ele aprende, você educa o cachorro com petisco. Mas uma hora você tem que tirar esse petisco e ver se ele aprendeu de verdade. Então, para ser mais rápido aqui, tribo de growth. Estudo de safra trazer clientes que efetivamente possam nos entregar um LTV de valor. Vão ficar conosco. Não são clientes basicamente oportunistas. Canais de compra. Uma tribo que a gente chama de facilitar. Vai olhar para todas as jornadas de compra do cliente com a lupa. Site. Está rodando? Está funcionando? Funciona no Internet Explorer 4? Tem que funcionar. Felizmente. O aplicativo. Tem um time de UX olhando assim. se um adolescente comprasse, se uma pessoa de meia idade comprasse, se um vovozinho de 80 anos comprasse. Tem que ser fácil para todo mundo. Supermercado, gente. Estão vendendo celular. Tem que ser. Sua plataforma é fácil de utilizar para todo mundo? Operações. Aqui está o calcanhar de Aquiles e o fator crítico de sucesso de toda operação de supermercado online. Toda energia que você investir aqui para ter uma experiência de excelência pode dar... Quando der tudo certo, olha com um pouquinho mais de cuidado e você vai achar algum problema que aconteceu. É o calcanhar de Aquiles do e-commerce. No nosso caso, tem loja compartilhando estoque com cliente loja física. Aqui tem que ser diário. Então, tem um time específico para tratar de operações. E retenção no fim das contas, que é o cara que vê. Se o cliente que entrou ali passou por tudo isso, qual a melhor estratégia para poder fazer ele comprar de novo conosco? Beleza? Show. Vamos lá. Como é que a gente se estruturou e essa foi uma decisão do grupo muito acertada para conseguir fazer tudo isso com pouco recurso? Todo grupo super nosso desde 2022, início de 2022, trabalha orientado por OKRs. E o que que isso trouxe de vantagem para nós? Gente, não é novidade para ninguém. Se você fizer uma retrospectiva do ano anterior, veja onde vocês empreenderam energia em tudo que foi feito, relatório, dashboard disso, daquilo, daquilo outro, faz esse sistema, cria esse, integra com essa API para fazer isso, fazer aquilo. O quanto disso vocês ainda estão utilizando? Que problemas essa energia empreendida resolveu? O quanto que o cliente percebeu isso? Já fizeram essa análise? Se não fizeram, não façam. vocês vão ficar chateados. Descobri que gastou uma energia à toa. Então, todo grupo orientado por OKRs, desde o presidente até lá na operação, todo mundo tentando resolver o mesmo problema. O cliente vê valor no final das contas. No nosso caso, vou mostrar aqui um pouquinho mais à frente, mas quais os benefícios? Garante o avanço da estratégia, o alinhamento geral dos objetivos, os resultados são mensuráveis e a gente não faz 500 coisas, trabalha até de madrugada, não entrega nenhuma e deixa a sensação para a empresa de que a gente não está fazendo nada. Simples, fácil, mensurado e foca em resultado. Ali, um livro que eu recomendo vocês lerem. Olha aí, que loucura. 23, qual que é o foco do digital do super nosso? Está muito bem definido. Não tem ATI fazendo isso, a área de BI fazendo aquilo, a gente pedindo ajuda para colocar mais uma funcionalidade no backlog ali para salvar uma iniciativa no site. Não, os times acordaram. Objetivo 1, aumentar a escuta dos clientes. Objetivo 2, melhorar a percepção de preço que o cliente tem da gente. Objetivo 3, aumentar o nível de interação com o cliente. Objetivo 4, o cliente encontrar tudo aquilo que precisa. E Objetivo 5, ser a opção mais rápida de entrega aonde a gente atua. Não vou passar, porque meu tempo é curto, mas estão vendo que ali embaixo todos os times que eu disse que estão voltados à jornada definiram o que vão fazer para atingir esse objetivo? cara, lembra lá do primeiro slide, transformação digital. Corta o digital, entra para dentro da empresa, fala assim, o que nós vamos fazer para escalar esse negócio? Não é desafio do e-commerce, não, gente, é desafio da empresa. Com o tanto de gente que eles deixam a gente contratar, se a empresa não ajudar, esquece, vamos fazer outra coisa. Beleza? Ok, aí vou falar algumas obviedades aqui para a gente. vê se tem a ver com o que vocês estão vivendo. O varejo digital historicamente precisou gerar resultados para conseguir investimento. Falei alguma mentira aqui? Só quando bate duas vezes a meta, três vezes a meta, aí o dinheiro aparece. E a nossa necessidade é antagônica, a gente precisa de investimento para gerar resultado. olha só, estamos lascados. Dedique-se integralmente à experiência do seu cliente, olha o segredo aí, e ele vai demandar à empresa os investimentos que você precisa fazer. Você está pedindo com a pessoa errada. Criança não faz isso? Você quer conseguir alguma coisa com a sua mulher ou com o seu marido? Põe um filho para pedir, funciona muito melhor do que eu sei falar com ele. Pede o filho para pedir. O cliente é o nosso emissário, ele tem um poder de pedir e não ouvir não como resposta. Legal. E aí, diante dos desafios que foram colocados aqui em todas essas palestras, investe mais nisso. Tudo verdade. Básico para enfeito, sensacional. Trabalha bem a captação do cliente, investe em publicidade do jeito certo, mas, para mim, honestamente, em se tratando de comercio de supermercado, o segredo está aqui. Preocupe-se em obter mais dos clientes que você possui. O quanto você trata aquele cliente que é fidelizado? Você trata ele diferente? Ou coloca ele no bolo daquela safra que você trouxe com o dinheiro extra que você conseguiu em marketing naquele mês. Esse cliente que você já possui, ele tem o poder de te entregar, de manter seu negócio de pé. O e-commerce de supermercado, principalmente, ele é um balde sempre furado. Entra gente em cima e sai gente embaixo. Se você não cuidar de tampar esse buraco, os clientes bons vão embora também. E aí ferrou. Olha aqui um exemplo muito claro. Estou pedindo esses números para o CRM, no caso, supernosso. Cliente que não é identificado. Aqui eu estou falando on e offline. Cliente não identificado gasta R$ 166 por mês no supernosso. Cliente clube que tem o nosso aplicativo, faz parte do clube. R$ 368, mais que o dobro. E aí tem o cliente Prime. Cliente Prime é o plano que a gente criou. Vocês já ouviram falar dessas assinaturas Prime? O Supernosso tem um plano Prime. Criamos em 2018. O cliente paga uma anuidade para poder comprar conosco. Inicialmente era frete grátis. Agora ele tem uma série de benefícios. Tem desconto até no Coco Bambu. Desconto fixo em alguns produtos. O Rodrigão está aí. Ambev tem uma linha de produtos. Estela. O preço que tiver você vai ter mais 10% de desconto. Padaria Supernosso o preço que tiver com 50% de desconto tem mais 10% de desconto. Japoneso Supernosso 20% de desconto. E uma série de outras marcas. Olha quanto que o cliente gasta por mês. E aí a gente preocupa. Eu vi e faz todo sentido ver essa pergunta aqui. Como é que paga essa conta? Esse cliente paga a conta. Olha o LTV que ele deixa no ano. Olha para o seu LTV o LTV do seu cliente. Ele entrega no ano 12 vezes isso aí? Desafiador, né? Mas trata com carinho aquele cliente fidelizado. Você não vai precisar gastar publicidade para trazê-lo de volta. E cuida dele porque no dia a dia o cliente online é impressionante. Ele não perdoa, ele é imperdoável com seus erros. Mas se você for transparente e cuidar dele direitinho ele fica contigo. Vamos lá, vou ter que correr aqui. Então esse é um pouco do plano do Prime. Você assina e tem todos esses benefícios. Personalize a experiência de compra. Criamos lá uma solução específica para tratar o que eu vi aqui na apresentação do Alexandre Fantástico. O cliente quer recomendações para ele. Não põe ele em uma caixinha, não. É para ele. Então aqui a gente pega o histórico de compra do cliente nos últimos 360 dias e mostra o que é recomendado para ele comprar hoje que está em oferta. Por quê? Porque o cliente não se encaixa mais em uma persona. Por isso cortei ali. Não é mais persona, é pessoa. não é físico ou digital mais, é multijornada. Olha lá, isso é a mesma pessoa. Tem dia que ele compra físico, tem dia que ele compra digital, tem dia que ele clica e retire, tem dia que ele compra pelo iFood, tem dia que ele quer uma entrega rápida, tem dia que ele vai comprar para agendar para frente. Quem que é esse cara? Somos nós. Como é que eu... Escolhe uma persona aí para ele. Não tem jeito. Concordam? Vamos lá. Então, cliente no centro das atenções. O varejo, olha que loucura, o varejo agora vem sendo transformado pelo cliente, ele não transforma o cliente mais. A gente tem que pensar em como abordar esse cliente. Não adianta mandar 500 mensagens para ele, entenda, foi dito isso aqui, entenda o que ele está esperando de você. Utilize os canais de comunicação antes de tudo para ouvi-lo. Não é só para mandar e-mail, marketing para ele comprar não, gente. Na hora que ele reclama, você tem um canal que escuta? Você resolve? Você dá feedback? O cliente precisa ser ouvido. Como é que funciona o saque de você? Vocês já botaram aquele hit set alguma vez para atender algum cliente? Ou só chega em vocês na hora que a bomba atômica explodiu? Esse cliente, olha que legal, o cliente de supermercado não dá retorno só para quando a experiência é ruim, não. Ele dá retorno também para que a experiência melhore. a gente passa pelos relatórios semanalmente. Avaliação da experiência dele de compra no site. verbalizações se apresentadas até a diretoria acompanha. Feedback dos clientes. Tudo tem que ser olhado no detalhe, porque, às vezes, em uma avaliação tem uma oportunidade. E aí lembra do OKR, você tem que virar o foco para onde você vai resolver dores e problemas. Valia tudo. do NPS, esse aqui você conhece, não é? Estou acabando aqui, viu, pessoal? Invista em energia apenas em iniciativas que resolvam dores. E inovação não pode ser confundido com invenção de moda. Às vezes, você está querendo que o cliente compre telepatia. Ele não quer nada disso, gente. Faz funcionar, entrega, chega na hora. Faz ele receber no horário que você combinou. Então, no nosso caso, investir em uma entrega rápida, usabilidade que faça o cliente perceber, promoção do cliente prime, ele entender de forma fácil o que tem desconto adicional para ele, tracking na entrega, o cara dá um clique, já viu como a gente compra no online? Você dá um clique no finalizar a pedida e já vai para a página de rastreamento, como se o negócio fosse imediato. E não é. E deixa ele a par dos problemas. Ali, por último, um push dizendo que o pedido dele está pronto para ser retirado. Se ele quiser retirar agora, pode, senão no horário que combinou com ele. Está tudo certo. Mesma coisa no atendimento pelo WhatsApp. E, por fim, aqui talvez esteja a chave da mensagem que eu quis trazer para vocês. Por que eu cortei o digital? Porque não é B2B e nem é B2C. Invista em pessoas. É humano para humano. O segredo está aí. Ah, não tem um time que eu preciso. Tenha no time que você tem os melhores. Tenha gente afim de atender cliente e transformar. Não adianta ter muita gente e ter gente ruim. Desculpa, vocês vão estragar o negócio. Às vezes, um time mais enxuto, que vocês consigam escalar o resultado, é muito melhor porque o cliente percebe a melhora, percebe o carinho, o jeito. E aí, por fim, de humano para humano. No nosso caso, todos os colaboradores são clientes prime. O Lab Supernoss, o time do digital, recebe voucher para comprar. Esses caras têm que viver isso, sentir a dor. O grupo de transformação digital do Supernoss, o pau quebra lá, é pior que o do saque. O produto chegou descongelado e está todo mundo lá. A dor tem que ser de todos. Acompanhe os indicadores dentro da loja física, não fica no ar-condicionado, não, vai lá saber por que o pedido não chegou direito. Detratores não são responsabilidades apenas do saque. Tem que doer em todo mundo. O cliente está reclamando da bandeira, ele está falando assim, olha o saque. O BO é concesa aí. Não tem nada a ver com a turma digital. Não, ele olha para a bandeira. Invista em pessoas dispostas a resolver problemas. De novo, escolhe a equipe que vai operar o e-commerce. Consolide os resultados, faça o modelo funcionar antes de tentar escalá-los. E como encantar esse cliente? Basicamente, antes de montar qualquer estratégia, cumpre apenas o que prometeu. E se algum previsto ocorrer, participe o cliente rápido. Não deixe ele descobrir isso na hora que o negócio chegar na casa dele. ele vai ser muito mais, ele vai entender você muito melhor. Beleza? Era isso? Muito obrigado. Alô, alô, alô. Muito obrigado, Bruno. Perguntas? Deixa eu só pegar aqui para te deixar mais à vontade. Só o microfone chegar aqui, espera só um segundinho, uma pergunta aqui na frente. Eu não perguntei, pode abrir para a pergunta, não é? Então, está bom. Fala seu nome e pode fazer a pergunta. Boa tarde, Bruno. Prazer, sou o William, do supermercado Nagumo. E na sua apresentação, eu vi que vocês estão ali no iFood, gostaria de perguntar se vocês têm alguma estratégia de converter o cliente do marketplace para o white label, para vir para o site próprio, ali é do iFood, uma vez que o iFood oferece um monte de cupom ali para o cliente e frete grátis, eles ficam jogando o cupom à torta e à direita. E aí, como vocês fazem um trabalho tão bom no site próprio, como vocês conseguem converter ali? Espera aí. Tem alguém do iFood aí? É isso que eu ia dizer. Tem não, então pode responder. Eles vão querer. Pode responder. Tem ninguém do iFood? Pode responder. Então, William, assim, partindo do princípio que é quase impossível a gente vender no marketplace pelo mesmo preço que a gente vende nas nossas plataformas, lá tem um custo adicional, isso já é um bom argumento para começar. Mas não é o bastante. A gente vende muito no iFood. Então, olha que loucura. O serviço, olha que loucura, isso pode acontecer com cada um de vocês. Às vezes o cliente compra de você no iFood e o serviço é melhor do que comprar de você mesmo. Acredita? Porque lá é rápido, não tem muita frescura, não tem muito processo, não tem que emitir nota com usar o sistema A, B, C, D, não, o motoqueiro passa lá, pega, passa no caixa, funciona. Eu acho, eu acho não, tenho certeza. O melhor jeito de converter é o cliente perceber que o seu serviço está evoluindo como essas startups que têm um olho, uma lupa, um microscópio em cima da usabilidade 360 do seu cliente, se ele perceber que você está nesse caminho também, vai te dar esse forte confiança. Você vai usar cupom? Vai. Você vai mandar um flyer ali dentro da sacola que eu pedi do iFood? Vai. Mas só faça isso, na minha visão, se estiver preparado. Porque senão só vai servir para o cliente entender que ele tem que continuar comprando o iFood. Se você sentir que o seu negócio está preparado, ótimo, utiliza o iFood como canal de entrada e depois ele vai chegar lá. Eu acredito que vai. E como o Daniel falou também na apresentação dele, os momentos de compra, porque às vezes vai ter momentos de compra que a sua operação não está preparada ou não faz parte da sua estratégia você oferecer, que talvez seja o que o iFood ofereça. Você tinha uma pergunta, não tinha, Daniel? Eu vou complementar aqui. Às vezes o que o cliente quer é receber em uma hora. Você consegue entregar em uma hora na sua operação direta? A pergunta que eu faço é a seguinte, eu vi uma dor em outros varejistas de como priorizar. Você tem lá pedido do rápido do iFood e do marketplace e pedido seu próprio. Cai tudo de uma vez lá para a loja para o CD separar. Como que isso é priorizado? Como que vocês organizam isso na medida que você puder responder? Pá, fechou ali. Oi? Isso. Legal. A gente é tão responsável com isso, Daniel, que a operação do iFood tem um time separado. Porque, se eu tiver que atrasar um cliente super nosso em detrimento de um cliente do iFood que entrou um minuto antes, para nós não faz sentido. Então, tem lá um time para atender o iFood, porque, da nossa experiência, da nossa jornada de compra, a gente não abre mão de jeito nenhum. Mais perguntas? Alguém? Ah, sim. Oi, Bruno. Parabéns pela palestra. Sou gerente de e-commerce do Cidade Canção, amigão aqui no interior. Trabalhei, inclusive, com o Dioseri, um consultor do Super Nosso. Ele ajudou a construir um vila-mercado que é mais local. E lá a gente também testava muito. E eu vi que você trouxe uma ida e vinda do WhatsApp, provavelmente por uma barreira técnica, alguma coisa. Estou certo? Ou adesão? Operação também, fizendo tudo errado. Também. E eu tenho uma dúvida exatamente sobre isso, até fazendo uma ponte com o Daniel, se você concorda que realmente a venda pelo WhatsApp para o segmento de varejo alimentar vai crescer, e quais os desafios para se vender um pãozinho e hortifruti e carne para o cliente? Essa está fácil. Começa você. Em cinco minutos. Vamos lá. A venda pelo WhatsApp. Acredito, sim, que ela vai escalar. Acredito que a gente olhou para essa plataforma de um jeito com muito pouco cuidado no início. Estou contando o que aconteceu com a gente. Não é só disponibilizar o pedido pelo WhatsApp. Tem que ter um olho de jornada ali. Então, no nosso, você tinha que ir lá digitando item, tem a item, a busca. Na hora que jogava para o carrinho, errava, trocava item. Não funcionava. Tem que funcionar. se você oferece para o cliente plataforma, um dispositivo, praticidade e dificulta, tira do ar. Deixa ele comprar no site, que ele já sabe que dá trabalho. Então, a gente tirou, deu um passo atrás, reviu a plataforma inteira. Inclusive, com a plataforma que a gente usa, eles abriram um canal específico de WhatsApp. somos um dos dois players do Brasil que está experimentando a plataforma deles. E tiramos o olho do WhatsApp como um canal de venda e passamos a olhar para o WhatsApp como um canal de compra para o cliente. Então, o analista UX juntou mais de 50 pessoas, usa, experimenta, me fala o que você achou. Na hora que ele voltou com os resultados, falei, tira do ar que a gente estava usando agora, não funciona para nada. que é Mamo Film e estamos voltando agora atendendo aquilo que eu falei. O cliente tem o poder de converter a empresa digitalmente. E ele fez isso com a gente, com essa plataforma especial. A outra pergunta é sobre... Como é que você entrega carne, pãozinho, cerveja gelada? Pãozinho quente, cerveja gelada e carne assada, já se possível. Essa é a resposta, por incrível que pareça, essa é a resposta mais fácil de todas. escolhe o time direito que isso acontece. Treina, né? É isso. Você tem que ter gente pensando em fazer o pão chegar quente na casa do cliente. Se você tiver um time de digital, ou um time de operação digital, com esse olho, com esse cuidado, fica tranquilo, que o cliente nunca mais vai na loja comprar. Isso, quando eu operava, era um dos pontos que eu sempre destacava, esse processo logístico e de separação do produto e entrega, é isso que vai fidelizar o cliente dentro da compra online. Porque se eu peço uma banana, não vem a banana do jeito que eu pedi, ela vem amassada, ela vem numa qualidade inferior, eu falo, não, deixa que eu vou lá, eu escolho e eu sei como, se eu escolher errado, o problema é meu. Agora, a partir do momento que você escolhe para outro, em nome do outro, você tem que escolher bem escolhido. É isso aí. Alguma mais? Ah, tem, pode falar, porque eu tenho uma também. Aqui na frente. Está chegando o microfone. Eu tenho várias, acho que a gente está na última aqui, o benefício é esse, que a gente tem um tempinho extra, mas cinco minutinhos. Oi, Bruno, boa tarde, e sou Juliana da agência digital Jusci. E você falou muito sobre transformação e muito do olhar do humano para o humano. Mas quando você olha para o seu time, você consegue eleger uma dor específica, porque o time também passou por algumas dores, provavelmente, para trazer essa entrega de excelência para o seu consumidor final. Se você puder trazer para a gente também essa experiência das dores do time, eu acho que é importante. Ela roubou a minha pergunta, está aqui escrito aqui, escrevi ontem, está aqui. Obrigado. Então, fantástica pergunta. Como líder e parte dessa transformação, essa é a minha maior dor antes de tudo. Porque é muito fácil vir aqui fazer essa apresentação para vocês e dizer tudo isso, mas diante de um cenário que vocês estão aqui para descobrir coisa nova. mas como é que eu falo tudo isso que eu acredito para alguém que está sentindo a dor comigo no dia e fala assim, vamos lá, acredita, vai funcionar, vamos ficar até meia-noite para virar essa versão do site e o cara olha e fala assim, Bruno, estou contigo nessa aí, cara. Você pode enganar outro, eu estou vivendo com você essa dor. Então, eu acho que o segredo, e honestamente, de novo, vou falar de pessoas, a motivação tem que vir de dentro. Você não consegue transformar um funcionário em alguém que queira transformar alguma coisa. Ele tem que ter vontade de transformar e o nosso papel como parte é habilitar ele a ter ferramentas para fazer isso direito. Tem gente que no meio do caminho vai embora e está tudo certo. E tem gente que nos momentos ruins, quando está tudo difícil, você acha que vai perder o time inteiro, é de onde vem a ajuda e fala assim, Bruno, nós estamos entendendo o que está acontecendo, fica tranquilo que você não está sozinho, não. Então, a escolha das pessoas e aí aquele olhar com esse viés de entender o que essa pessoa precisa e, às vezes, é até muito transparente com ele. A empresa ainda não se transformou. Não acha que aqui vai ser o lugar que você vai jogar videogame, que vai ter uma sinuca. Que é um pulso colorido. Nós precisamos mudar o mindset do bojo da empresa. E esse é um processo. Quando isso acontecer, o que você espera acontece junto. Está bom? Tem uma aqui, Bruno? Bruno, primeiro, parabéns pela palestra. Nós somos colegas de supermercadistas em Minas. Eu sou do Bretas. Legal. Trabalho com atendimento ao cliente no Grupo Sem Consul de Brasil. Quero fazer uma pergunta voltada para como vocês trabalham a estratégia de levar internamente todas as dores dos clientes. Nós sabemos que dois fatores importantes na jornada é a logística. E falando de Minas, que tem uma extensão territorial gigantesca perante aos demais estados. E como vocês conseguem trazer ali um controle. porque o estoque é dinâmico hoje na loja física, no e-commerce. Como você leva a voz do cliente para gestão de abastecimento comercial, até mesmo de poxa, pessoal, vou penalizar a sua margem para atender o cliente porque a gente não tem o produto no momento certo, na hora certa para entregar o cliente. E se isso acontece e qual a estratégia que você leva internamente à voz do cliente? Legal. Legal. bacana. Vou te responder de um jeito que vai ficar fácil. O digital dentro do super nosso é o fofoqueiro a favor do cliente. Então, como eu disse, duas vezes por semana, todos os times, não é só o time de operação, está com o olho em cima dos indicadores de resultados. Seja lá do início, dê um bug no botão de finalizar do site, tem o encarregado de operação olhando isso. até chegou descongelado, atrasou, não cumpriu. Lembra que eu falei que o detrator não é problema só do saque? É problema do time inteiro? Então, quando a gente abre o número para avaliar as dores do cliente, todos os times estão reunidos. Porque, no início, a gente ouvia muito assim, isso aí não é comigo, não. Isso é problema dele. Isso é a turma de operação lá. Da época da Ana era assim. isso é a turma de operação lá que não entregou no horário. O cliente é um só. Ele não quer saber quem foi o culpado. Ele quer saber quem é que vai resolver. Então, respondendo de forma prática, um olho do time inteiro em relação a tudo e honestidade para compartilhar os problemas que acontecem. assim, gente, não imagine que vocês vão escalar o digital de vocês escondendo a parte ruim para debaixo do tapete. Escancara. O vice-presidente entra nas reuniões de avaliação de NPS e a gente sabe que vai apanhar, mas ele sai de lá disposto a ajudar. Então, vale a pena tomar um couro nesses casos. Apanhar é bom demais, a gente aprende muito, aprende muito. Gente, parabéns de novo, obrigado, Bruno. Dani, entrega o troféu para ele, por favor. Valeu.